Gostosas, onde vivem? Como se alimentam? Com quem elas interagem? No programa de hoje vamos responder uma pergunta muito cruel da sociedade Muitas pessoas perguntam e a nossa equipe foi lá no local onde as gostosas vivem No local onde elas habitam, onde elas se alimentam A gente se envolveu, a nossa equipe conseguiu entrar no mundo das gostosas Você vai ver todos os detalhes sobre o mundo das gostosas no vídeo de hoje do Patife Repórter Nossa equipe chegou hoje em um local onde as gostosas habitam Onde elas estão em seu habitat mais tranquilo e relaxado Nós vamos observar, é um trabalho de dias, de noites, quem sabe meses Mas vamos devendar todos os segredos dessas que deixam os homens malucos Logo de cara a nossa equipe encontrou a primeira gostosa A Gostosnias Burronias Que ela se apresenta por uma característica, por algumas características bem singulares A gente pode observar essa aí Que ela está lendo Vamos se aproximar um pouquinho Tenta se aproximar um pouquinho Vem cá, vem cá câmera, vamos lá Vamos lá, a gente vai chegar aqui ó Como quem não quer nada, ok? Mas observem que a Gostosas Burronias Ela tem um fator muito importante na vida dela Que é muito característico dela, certo? Ela tem o hábito de fingir que é inteligente A Gostosa Burronias não percebe nem mesmo que está lendo um panfleto de ponta cabeça Pois é, é incrível, não é mesmo? Não Você pode observar que ela finge que lê Mas essa olhada para cima, esse olhar, esse olhar perdido Esse olhar, sabe, profundo Mostra o quanto a Gostosas Burronias se entende como uma mulher mula Como uma mulher jegue Ela aponta para os lugares Ela está vendo panfletos E procurando os locais Ela acha que isso é um mapa A gente vai tentar se aproximar mais E ver se a Gostosa Burronia é um ser inteligente Ou é um ser agressivo Ou é um ser pacífico, certo? Ok, então estamos bem próximos A gente vai tentar um close também De uma característica muito importante da Gostosa Burronias O tamanho de seus peitos Ela não se importa com o fato de alguns anúncios estarem de ponta cabeça Não, isso não é nada para ela O importante, o que caracteriza mesmo ela São seus peitos grandes E sua capacidade de ficar parada apontando para os lugares E se esquecer dois segundos depois do que ela está falando A Gostosa, neste exato momento, está procurando um lugar Para que ela possa se maquiar Para que ela possa se produzir para os machos alfas Os Gostosos Burronios Também que vão ser tratados mais tarde Ela percebeu que nossa equipe estava observando E bateu em retirada A gente vai continuar perseguindo ela E vê engraçado como a manada se une Ao lado dela tem uma Gostosa e as Bundonias Onde a principal característica dela é a Grande Bunda Mas a gente vai continuar seguindo a Burronias Porque ela é o nosso maior interesse Ok, a nossa equipe perdeu a Gostosa de vista por um tempo Mas localizamos ela deitada Em seu momento de repouso Provavelmente por ficar preocupada E preocupada de estar sendo seguida pela nossa equipe Ela usou uma técnica de fingir ser uma pedra Uma técnica muito utilizada pela Gostosa Burronias, ela esconde suas partes íntimas Para não chamar a atenção Bom pessoal, ainda em nosso estudo A nossa equipe encontrou o Na verdade esse aqui é chamado de Bombados Viadonios Eles são espécimens Que se preocuparam tanto com a aparência Tanto com a aparência para atrair as Gostosas Normalmente as Burronias Se dão muito bem com esse grupo Que eles acabaram virando mulheres Eles acabaram trocando de sexo E aqui hoje a nossa equipe vai mostrar para vocês Como funciona o Bombados Burronios Certo, o Bombados Burronios Ele é conhecido por ficar exibindo seus músculos na praia Junto com outros bombados Esqueci já o nome da espécie dele Certo, mas vocês podem perceber Que ele está ali se exibindo Carregando menos peso do que seus músculos aguentam Apenas para mostrar como ele é forte Mas não tem nenhuma mulher ao redor Somente outros Bombados Burronios Ao redor Bombados Afeminadonios Olha aquele ali Ele fica fazendo abdominais eternamente Ele não para Somente para Eles acham Eles agem como se eles estivessem Tentando chamar a atenção De Gostosas Burronias Na verdade De todas as outras gostosas Mas apenas as Burronias Oram para esses caras Na real mesmo Vocês podem ver que tipo de cara que quer mulher Que usa uma sunga fio dental Ao redor do corpo E aí agora a principal característica Do Bombados E Adonios É porque eles se afugentam Em qualquer sinal de perigo Mas em qualquer sinal de perigo Olha como ele corre Olha como ele rebola Cadê os outros? Os outros da espécie Esse aqui só não correu Porque ele não viu ainda a situação acontecendo Certo? E é detalhe Esses caras eles chegaram ao ponto De tanta malhação Que o cérebro deles não funciona mais Então essa equipe conseguiu se aproximar de um E ele está ali A 16 horas seguidas Fazendo abdominais Ele não consegue parar Ele travou Essa equipe encontrou mais uma espécie Bem sagaz Bem diferenciada Que habita essa mesma região Das Gostosas E dos Bombados São as Hipopótomas Obesusnias E as Hipopótomas Obesusnias São conhecidas por serem Extremamente agressivas A nossa equipe encontrou Uma Hipopótoma Bozemúnias E se liguem Se liguem a movimentação Olhem como ela é agressiva Olha como o seu caminhar Demonstra Sua imponência Na área Ela odeia todos ao redor Ela odeia estar ali Mas ela sempre está A Hipopótomas Tem hábito De se apaixonar Por aqueles Bombados E os Viadios Aqueles caras que a gente mostrou Que se preocupam tanto com o corpo Que viram mulheres E olha a Hipopótima Andando Como ela é agressiva Como ela balança os seus braços Querendo demonstrar Que ela não se importa Com ninguém ao seu redor A nossa equipe está com um pouco de medo De se aproximar da Hipopótima Mas a gente vai lá Porque aqui Neste programa Você vê A verdade Desde muita pesquisa A nossa equipe Finalmente encontrou O último E um dos mais curiosos E mais influentes Na sociedade Tipos de Gostosas Existente E é a Gostosas Putâneas Ela tem um hábito Muito diferente Elas apresentam Danças do acasalamento Gritantes E elas tem hábitos Muito comuns Entre o grupo delas Elas costumam se exibir Para conseguir o que querem E não Elas não querem Encontrar um macho alfa Elas querem apenas Conseguir Seu alimento Essa aqui A gente vai conseguir Uma entrevista Exclusiva com ela A gente já está observando Elas aqui Algumas horas E vocês podem observar A sua postura Diferenciada É uma gostosa Diferenciada Ela se mostra Com muita classe Ela tem uma postura ereta Ela tem alguns problemas Mas vocês podem perceber Que a roupa dela Não condiz com os outros tipos De gostosas Que vimos Elas realmente estão aqui Tentando chamar a atenção De algum macho alfa Que tenha algo Para oferecer E aí gostosa Então é o seguinte Sou famoso Tal Tenho dinheiro Estou aqui nesse carrão O que você acha? O que você acha Da gente fazer um estudo De caso Hein? Cola aí então Que eu vou te entrevistar Certo? A gostosa Putônias Pediu para ir Para um lugar Para um lugar Mais reservado Para que possamos Conversar na língua dela Para que ela possa Revelar os segredos De sua espécie A gente vai procurar Algum lugar Bem distante Aqui Bem oculto Conversa privada A gostosa Putônias Revela para nossa equipe Todos os segredos Mas teve um Que vai chocar a todos A gostosa revelou Que apenas A espécie Putônias Dá chance Para rapazes Como eu E como você Que gostam De jogar videogame Putônias também Apresentou um apetite Voraz Querendo comer tudo Que via pela frente Putônias Revelou muito Sobre sua espécie E logo depois Dessa conversa A Putônias Simplesmente Foi embora O nosso repórter Estava realmente Bem feliz Depois dessa conversa E ele Demonstrou muito interesse Em voltar a fazer Essa matéria Mas quem vai dizer Se o Patife Repórter Retorna É você Se você gostou Desse vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha E o seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer O apoio de todos vocês Que assistiram até aqui Espero que tenham gostado Desse vídeo Deu bastante trabalho Fazer o roteiro Encontrar as coisas Gravar e editar Então eu realmente Espero que possamos Trazer mais episódios De Patife Repórter Eu espero que vocês Também deem ideia De temas Aí nos comentários Falando como podemos Explorar esse mundo Animalesco De Los Santos Até porque agora Vai vir com mods Daqui apenas Sete dias Jovem São sete dias? São sete dias Deixa eu confirmar Se são sete dias São daqui oito dias Perdão Daqui oito dias Teremos esse mundo Muito mais complexo Com muito mais coisas Para explorar Então eu espero O apoio de vocês Muito obrigado Por ter deixado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima Se está fazendo continência também E é isso aí Me dê a opinião É isso aí galera Um abraço